Hoje o baile é na leste, tô com um pouco de M pra poder gostar Sacada sem topete, todas quebra de giro numa violeta Acompanha na net, caso queira bem perto de notificar Menor está no flash, as gatona quer tudo se aproximar Então deixa tudo fluir, quero dobrar do que tu quer pra mim Bolo do alto nem tá aqui, nada no topo que canto sorrir Viradinha não vai repetir, quanto que vivo mandando pra cima Virada boa, então deixa assim, 7, 7, 7 até me confundir Então deixa tudo fluir, quero dobrar do que tu quer pra mim Bolo do alto nem tá aqui, nada no topo que canto sorrir Viradinha não vai repetir, quanto que vivo mandando pra cima Virada boa, então deixa assim, 7, 7, 7 até me confundir Vou lá, onde o vento se esconde? Será que eu tô aonde? 7, 7, 7, 7, 7, 7 até me confundir Hoje o bala é na leste, então convoco o GM pra poder gostar Sacada sem topete, todas quebra de giro numa violeta Acompanha na net, caso queira bem perto de notificar Menor está no flash, as gatona quer tudo se aproximar Então deixa tudo fluir, quero dobrar do que tu quer pra mim Bolo do alto nem tá aqui, nada no topo que canto sorrir Viradinha não vai repetir, quanto que vivo mandando pra cima Vida tá boa, então deixa assim, 7, 7, 7 até me confundir Então deixa tudo fluir, quero dobrar do que tu quer pra mim Bolo do alto nem tá aqui, nada no topo que canto sorrir Viradinha não vai repetir, quanto que vivo mandando pra cima Vida tá boa, então deixa assim, 7, 7, 7 até me confundir Bolo do alto nem tá aqui, nada no topo que canto sorrir Vida tá boa, então deixa assim, 7, 7, 7, 7 até me confundir Bolo do alto nem tá aqui, nada no topo que canto sorrir Será que o vento se esconde? Será que eu estou... Já que pujei por um gol Ativou a alma do chucru mesmo, hein? Lançou mais uma bomba